Leleô! 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 Alô, nação preta e branca! Saudações, atleticanas! Fica galo! Fica galo! Pra cima dele! Fica galo! Fica galo! Fica galo! Fica galo! Fazendo sua adoração! Cantamos todos juntos em um só coração! Fica galo! Fica galo! Atlético Mineiro, uma vez até morrer Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Contamos o norte de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos chamados do mundo pra vencer Clube, Atlético Mineiro, uma vez até morrer Onde é dois ou mais Atlético Mineiro, uma vez até morrer Lutar, lutar, lutar Pelos chamados do mundo pra vencer Lutar, lutar, lutar Pelos chamados do mundo pra vencer Clube, Atlético Mineiro, uma vez até morrer Uma vez até morrer Clube, Atlético Mineiro, uma vez até morrer Fica galo Fica galo Eu sou a eterna devoção Clube, Atlético Mineiro, uma paixão nacional Que é nossa louca paixão Fica galo Fazendo sua adoração Canta junto Cantamos todos juntos Vamos juntos Temos um só coração Vem ter, vem ter, vem ter Esse é o nosso ideal Contamos o norte de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos chamados do mundo pra vencer Clube, Atlético Mineiro, uma vez até morrer Vem ter, vem ter, vem ter, vem ter Vem ter, vem ter, vem ter Esse é o nosso ideal Roubamos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, Lutar, lutar Temos que amados, o mundo tá vencido Quando a rapaziada do Picagallo O poder já quer morrer Onde um é dois ou mais Até chegamos, em louvor ao galo O outro piso estará formado Por loucos apaixonados Canta, canta, canta O poder já quer morrer Clube, atleta e cubineiro Uma vez até morrer Clube, atleta e cubineiro Uma vez até morrer Clube, atleta e cubineiro Uma vez até morrer Galo, galo Uma vez galo Pra sempre galo Galo, galo Galo, galo Galo, galo Galo, galo Galo